Boa tarde, meu nome é Júlio César, eu sou discente da Unirio e vou apresentar um trabalho para a jornada de iniciação científica, chamado Definição da Vida para uma abordagem termodinâmica. O meu orientador é o professor Satish. A motivação para estudar esse tema se deve principalmente a uma questão que eu acho que permeia desde sempre a humanidade, o que é vida e, consequentemente, estudar a morte. Num dos livros que a gente analisou, no livro, na verdade, do Schrodinger, logo no início, ele faz menção a um texto do Spinoza que eu achei ótimo e que ilustra essa motivação. Não existe nada em que o homem livre pense menos que a morte. A sua sabedoria é meditar não sobre a morte, mas sobre a vida. E isso é um assunto que permeia desde o passado até os dias atuais, onde existe pesquisa de vida em outros planetas. até nos sete institutos, que é a Search of Extraterrestrial Intelligence Life, lá nos Estados Unidos, que busca-se vida inteligente fora da Terra. Então, o início disso se dá. Em 1944, publica o Schrodinger, que é esse sujeito que aparece aí na foto, ele publica um livro, o que é vida, e já, a despeito de toda pouca tecnologia que existia na época, ele tenta traçar uma luz a partir da termodinâmica. Já foi bastante interessante, ele ainda não se tinha um completo entendimento do que era um DNA, que vem a ser descoberto já na década de 50, o conceito de DNA, mas ele lança alguma luz sobre o assunto. Mais adiante, já vai evoluindo, já na década de 90, duas pesquisadoras, Margulis e Sagan, novamente lançam um livro chamado O que é vida? Mais recentemente, já no final dos anos 90, o Levy, Noam Levy, também lança, na verdade, Noam Lahaf, lança um outro livro chamado sobre a pesquisa sobre a origem da vida, a gente vai mencionar mais adiante. Então, a gente tem uma visão bastante abrangente. A metodologia consistiu na leitura de alguns artigos e livros a respeito, eu concentrei basicamente nesses quatro livros, porque eles tinham uma abordagem complementar, e tinham, sejam capítulos ou tema ou livro de uma forma como um todo, eles abordavam, tinham complementares e algumas coisas até refutantes. Por exemplo, o primeiro livro, esse teve, foi todo lido, o que é a vida do Schrodinger, que é esse azulzinho do lado direito aí, depois da Lee, da Margulis, o que é vida, esse Biogenesis, ele apresenta no capítulo 8 uma possível refutação à teoria, e no final, para complementar, ainda teve um muito enriquecedor, o livro do Paul Nurse, também sobre o mesmo tema, o que é vida, compreendendo a biologia em cinco passos. Então, beleza. Para começar a explicar isso, é fundamental a gente ter uma conceituação breve do que é a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Então, o primeiro enunciado de entropia, feito por Cláudios, diz que é impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor, de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Pesquisando na internet, eu vi, para consolidar isso num único slide, algumas apresentações, e pincei algumas coisas, e aí cabe mencionar as fontes que são de um site chamado Ciência Todo Dia, e esse diagrama de micro e macroestados do Marcos Moura e do Carlos Aguiar, da UFRJ. Então, o que basicamente é explicita na segunda lei da termodinâmica, de modo a ficar mais claro, é isso. Você tem partículas que se movem, moléculas que se movem, que você percebe nesse macroestado. No mundo imanente, você percebe isso no macroestado. Mas, na verdade, essas partículas podem se combinar de maneiras aleatórias. Então, no primeiro caso, nesse diagrama que está mostrado aqui, essas quatro diferentes partículas, a gente percebe elas em macroestado, ou seja, de uma única cor, mas elas são diferentes, elas podem se combinar na primeira coluna, de quatro formas, de uma maneira. Se eu combinar três de um lado e um do outro, elas podem se combinar de quatro. De duas a duas, elas se combinam de seis. Quando você coloca isso para milhões de partículas, ou milhões de átomos, o que sejam, você vai ter que a probabilidade delas, que vai ser esse H na entropia de Boltzmann-Q, é a probabilidade de arranjos possíveis dessas partículas. Então, a entropia é dada por esse W. Acontece que, para ficar numa forma de energia por tempo, numa razão de energia por temperatura, é colocado na constante de Boltzmann, essa constante de Boltzmann que traz esse valor para um valor que possa ser expresso na forma de energia por temperatura. Isso fica mais fácil de visualizar se a gente considerar essa figurinha em cima dos fósforos. Uma vez que você queima o fósforo, na verdade, você existe uma... Essas partículas se rearranjam e é liberada energia para o meio. Então, você consegue chegar do fósforo que vai ser aceso para o fósforo queimado. Matematicamente, você poderia ter uma combinação de partículas que o fósforo queimado voltasse para os fósforos cheios. Mas isso não é o que se observa no universo percebido pela gente. Então, explicando a vida pela termodinâmica, você ter essa foto linda da NASA referente ao... Foi tirada pelo Hubble, que mostra uma estrela explodindo. Então, à medida que os sistemas locais perdem calor, o universo como um todo ganha. No passado, os físicos fizeram a previsão de que a morte do universo seria por calor. Tem sentido se a gente fizer aquela análise em cima do fósforo. Tudo no universo se comporta de uma forma termodinâmica e liberando calor dentro de um sistema fechado. Se você considera que o sistema fechado é o universo, está se liberando calor por universo e ele vai chegar no limite em que não vai poder mais conceber. E aí o equilíbrio termodinâmico se dá quando essa unidade do sistema não tem mais como liberar energia. Um outro conceito importante que os livros trazem para a gente vem a ser do Maturano e Varela, que são cientistas chilenos e que falam sobre a auto-poese, que é a capacidade de se auto-preservar. Em caso você corta o dedo, isso é inerente à vida e as células se recompõem. O DNA por si só, ele não é uma molécula viva. o que torna ele é um mero sistema de informação que permite a evolução do ser. E aí, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a manutenção auto-poética preserva ou aumenta a ordem interna, adicionando desordem ao mundo externo, que é exatamente isso, através de resíduo e calor que é liberado por aquela ente para o sistema. Em que momento se dá a morte programada? Essas figuras que foram coletadas na internet são triconínfas. Um diagrama abaixo, a figura acima. Em que você tem espiroquetas livres que se agregam a ela e permitem a motilidade. Quando você tem a motilidade, ou seja, a possibilidade de um organismo se locomover, se tornar mais complexo do que um organismo meramente céssio, um organismo que fica fixo, você tem uma entropia maior dele. Ele vai trocar mais calor necessariamente. Isso é meio perceptível, ou de fácil dedução. E essa motilidade, especificação, especialização celular, leva à morte. Isso é o que se percebe na natureza. Então, quanto mais complexo o ser e a especificação das células das mitocôndrias, pior é o... a complexidade se torna maior e, consequentemente, você vai ter uma morte celular programada. A autopoese, novamente, a termodinâmica se aplica ao planeta. Essa figura é uma figura conhecida, que foi retirada do livro da Margui também. A vida parece ter conseguido resfriar a superfície planetária. É uma autopoese se considerar que a Terra como um sistema. ele consegue remover da atmosfera gases do efeito estufa, prolongando a sua própria sobrevivência. Comparativamente, você tem Vênus, Terra, Marte, e o diagrama não... O único motivo não é esse, tem outros motivos também, a zona, a Terra e Marte estão próximos à zona de habitabilidade, mas é uma forma, uma abordagem termodinâmica para esse... para essa possibilidade de explicar a vida num... através de um... termodinamicamente. uma refutação que existe com relação a isso, a gente vai achar no livro lá do Biogenesis, do Noam Leão. Ele diz o seguinte, que discussões recentes ao tentar explicar fisicamente a vida da Terra incorrem em alguns pequenos erros, que tem a ver, basicamente, se eu for ler aqui, basicamente, ele vai dizer o seguinte, que existe um uso inadequado da lei da termodinâmica. Quando o sistema é fechado, de acordo com o Cláudio, deve haver uma conservação ou um aumento de entropia. A vida é caracterizada por uma diminuição de entropia, que tem sentido na medida em que você forma um ser estruturado, ou seja, você, a partir da desordem de uma vida, se a gente considerar aquele ensaio em que você tem o surgimento da vida a partir da não vida, então, a partir da desordem, você gera a ordem. Então, por outro lado, se você considera o universo não meramente, o sistema não meramente fechado em cima de uma pessoa, mas em cima do universo, ele tem sentido. E aí ele diz que é a favor, pode dizer que a vida não desafia a segunda lei da termodinâmica, porque um organismo vivo trocando matéria e energia com o seu ambiente é um sistema aberto, onde a entropia do organismo vivo e seus arredores aumentam. Então, ele passa a ter como um sistema não a vida, o ente em si, mas sim o universo como um todo. Como conclusão desse trabalho, que é um trabalho que ainda carece de uma espiral de projetos, a gente tem duas vertentes que eu posso entender. Uma vertente que eu diria tecnológica que vai permitir a gente definir melhor e buscar novos conceitos e a partir de novas tecnologias sobre o que é a vida e uma outra ética que é entender, uma vez que você considera o que é vida, entender como vai ser o nosso relacionamento com essas vidas que possam ser descobertas o mesmo o novo conceito de vida que a gente possa gerar. Eu espero que tenha sido rápido e claro o trabalho. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto